Fala galera, aqui é o Thomas do canal Terceiro Mundista, mais conhecido como Gático para os mais íntimos. Eu tô aqui com vocês com a segunda parte do Iceberg de Esquizos. Primeiramente eu queria agradecer muito vocês a recepção que a gente teve lá no primeiro episódio. A gente teve bastante visualizações nos primeiros minutos, nas primeiras horas. A gente teve bastante gente assistindo na estreia. Então eu só queria agradecer vocês do fundo do meu coração. Gostei bastante de ver o feedback de vocês, tanto positivo quanto negativo. E trago vocês daqui a segunda parte. Só queria falar pra vocês já se prepararem mentalmente, por causa que essas próximas partes podem demorar mais pra sair. E também elas vão ser, digamos, mais longas e também mais sombrias em seus tópicos. Sabe, aqueles primeiros esquizos que nós vimos lá no primeiro vídeo eram até que engraçados. Você podia rir de bastante coisa deles, porém, conforme nós vamos falando de mais esquizos nesse Iceberg, as histórias e as personalidades que nós vamos falando vão ficando cada vez mais depressivas, tristes ou repugnantes até. E, mas, enfim, vamos aqui para o segundo, a parte do Iceberg, sem muita enrolação. Muito obrigado aos que acompanharam o primeiro episódio e, simbora! Phil Burnell é um homem norte-americano mais conhecido pelo seu apelido Darkside Phil. Phil começou sua fama na internet ao participar de torneios de Street Fighter 2 no começo dos anos 2000. Em um desses torneios, Phil seria o estadunidense mais bem colocado, com apenas japoneses em sua frente. Mas, acontece que esse torneio em específico que ele participou, havia sido boicotado por quase todos os grandes jogadores de Street Fighter, pois a versão usada no torneio era uma versão de Playstation do Street Fighter 2, que era toda cagada e com vários defeitos e bugs. Então, Phil conseguiu alcançar uma boa colocação nesse torneio justamente porque ele era um dos únicos americanos participando. Mas isso não impediu ele de se gabar na comunidade e se autodeclarar o melhor jogador de Street Fighter 2 da América do Norte, e dizendo que apenas estava sendo perseguido por haters e invejosos de seu título. Contudo, em todos os seus outros torneios de Street Fighter, que ele participou, ele foi colocado entre os últimos. Você tem um idiota chamado DSP, que é um total piece de cagada, por exemplo. Eu gosto de ver isso no YouTube, mas... Mas esse cara pensou ele era um futebol porque ele me e me e Choi em um jogo que foi como Neo Geo Conversion de Street Fighter. E ele foi tão orgulhoso que ele foi colocado em seu título, ele foi o número 1 US-ranked Super Turbo player que ano, mas, eu acho que ele é agora. Nessa época, Phil passou a ganhar o apelido de o rei do ódio, por causa de sua má conduta e hábito de xingar seus oponentes ou os próprios organizadores dos torneios. Mas Phil diz que este apelido surgiu por causa do ódio que ele sofria de seus haters, e que ele conseguia se manter de cabeça erguida perante isso. Phil logo começaria sua carreira de Let's Player no YouTube. E para as pessoas que tem 12 ou 82 anos e não sabem o que é uma Let's Play, são basicamente vídeos onde youtuber joga videogames e bota o seu áudio por cima da gameplay. O canal de Phil nessa época passou a ser um dos maiores canais do YouTube, com seus vídeos frequentemente pegando 20 mil ou 30 mil visualizações, um número bem grande na época. Contudo, seu canal original seria derrubado por fazer piadas antissemitas em sua Let's Play de Dead Space. E mesmo depois de recuperar o canal, sua audiência cairia bastante já que Phil ainda usava uma câmera gravando a tela da TV para gravar os seus vídeos, ao invés de uma melhor e cada vez mais comum placa de captura. Como se as coisas não conseguissem ficar piores, os próprios inscritos de Phil agora estavam se voltando contra ele, fazendo compilações de suas Let's Plays e mostrando seus piores momentos. Então quais seriam esses piores momentos? Bem, acontece que mesmo sendo um gamer ativo por anos, Phil não parecia saber nada sobre como jogar videogames, frequentemente morrendo logo nas primeiras fases ou nos tutoriais dos jogos, se recusando a ler as instruções que o jogo deixava e daí culpando o jogo por ser ruim, bugado, e também cometendo o maior pecado que qualquer Let's Player pode fazer, não calar a boca durante cutscenes, frequentemente interrompendo as cenas do jogo com as suas piadas sem graça e risada forçada. E aí Ah 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 我想 guy Ah 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 library Oh, você pode ter hang time por pressionar a circle no ar. Aham. Bom, aqui ele vai. Geronimo! Não, não era o que eu era para fazer, eu acho. Porque eu era de. O que eu era para fazer? Não, não era o que eu era para fazer, eu era para fazer. Eu era para fazer um barril com ele, onde ele vai. Vamos lá, eu era para fazer basic jumps. Ah, você acha que tem um super jump ou algo, sabe? Phil ficaria extremamente ofendido com essas compilações e tentaria dar claim nesses vídeos, mas sem muito sucesso. Com sua carreira no YouTube decaindo, Phil passaria a fazer streams no Twitch, com nada mudando de verdade, além do fato dele agora implorar para seu chat e falar para ele o que fazer toda vez que ele passa alguma dificuldade em qualquer jogo. A carreira de streamer de Phil iria ser alavancada depois de uma tragédia que aconteceu em uma de suas streams, onde ele acidentalmente liga a stream antes da hora e acidentalmente grava ele mesmo batendo uma gloriosa ao vivo. Vamos lá, vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é isso? Olá pessoal, olá, olá e bem-vindos. Oh, a câmera está na. A câmera está na toda hora, hein? Eu nem sei. Olá. Eu sei o que você pode estar se perguntando. Como que um cara conseguiu deixar as finanças dele saírem fora de controle em um nível tão grande? Bem, deixe-me lhe introduzir a um jogo chamado WWE Champions. Um jogo para celulares que é como uma cópia de Candy Crush, mas com personagens de wrestling americano. E acontece que Phil é viciado nesse jogo, gastando em média algumas centenas de dólares nesse jogo por dia e com algumas estimativas apontando que Phil teria gastado 40 mil dólares ou 216 mil reais nesse jogo de celular em um ano. Phil tenta banir usuários do chat que mencionam WWE Champions e diz que nunca jogou esse jogo e que todas as prints de sua conta naquele jogo são falsas. Uma teoria de conspiração dos trolls ou um cara qualquer que coincidentemente tem o mesmo nome e mesmo padrão de escrita que Phil, mas acontece que ele seria desmentido por... ele mesmo. Onde ele acidentalmente mostra seu celular na stream com o menu do WWE Champions aberto. Hoje em dia, Phil continua gravando lives na Twitch, porém com uma renda cada vez menor já que até seus seguidores mais reais ficaram putos sabendo de seu vício em um jogo mobile que fica cada vez pior conforme o tempo. Não se sabe exatamente como será o futuro de Phil, mas provavelmente não vai ser muito legal se ele continuar viciado em um Candy Crush com homens bombados. Everson Henrique de Oliveira Everson Zoio é um youtuber que não está nesse iceberg pela pessoa que ele é, já que não tem muito o que falar, mas sim pelo conteúdo que ele faz. Zoio faz inúmeros vídeos de desafios e pegadinhas, cada uma delas mais insana e retardada que a última. Muitas delas são engraçadas, mas fazem você realmente questionar a sanidade do homem por trás delas. Como seu desafio onde ele enfiou seu braço em um formigueiro, ou aquela pegadinha onde ele fez sexo sem consentimento com a sua ex-namorada. Sinceramente, esse é um dos melhores canais do YouTube e dá pra rachar o bico só lendo alguns desses títulos. Ah, e ele não é um pardo de olhos azuis. Ele usa lente, tá? Alex Jones é um jornalista e ativista político estadunidense e host do programa Infowars. Assim como Gabriel Monteiro, eu não queria botar ele aqui por ser uma figura política. Mas eu decidi botar ele aqui pela quantidade de memes que existem desse cara, como aquele onde ele diz que o governo estava botando produtos químicos na água para fazer os sapos gays. E também pelo fato de ele ter recentemente declarado falência depois de ser multado 1.4 bilhões de dólares por ter insinuado que um desses tiroteios escolares que aconteciam anos atrás foi uma falsa flag. Rafael Vasconcelos, mais conhecido como Rafão Otaku, começaria sua fama na internet logo na sua infância, onde postava vídeos com humor autodepreciativo, zoando o fato dele ser gordo. Olá galerinha, beleza? Eu, ele gordo louco, um, dois, três, venho falar sobre as cocotas que eu como. Eu como muitas cocotinhas, muitas mesmo. Estes vídeos fariam certo sucesso na época, mas Rafão sumiria da internet até aparecer anos depois em um vídeo do Blusão. Fala galera! Blusão tem São Paulo numa cobertura do Flex, com uma piscina, num bairro nobre de São Paulo, num condomínio de lanche. Aí eu parei e pensei, porra, São Paulo é a capital nacional dos memes e dos youtubers famosos do Brasil. Então por que não criar um quadro? Então estamos aqui criando um quadro, Blusão na piscina, relembrando os memes. Não, o nome não é esse não, deixa eu falar o nome do nome, caralho. Como é que é? O nome é desses memes? E o primeiro convidado é o... Cocotas, eu adoro uma cocotas. Com isso, Rafão criaria seu próprio canal no YouTube chamado Vida de um Gordo, e oficialmente faria parte do universo cinematográfico do Blusão, ou Blusão Esfera, e rapidamente se tornaria amigo de outro membro da Blusão Esfera, o Mário Schwartzman. Rafaão gravava vídeos e vlogs sobre política, com uma orientação mais voltada para a direita liberal. Mas acabaria se envolvendo em uma treta com Nando Moura, apesar de ambos terem uma ideologia parecida. Infelizmente, eu não consegui achar muitas informações sobre essa treta, já que ela aconteceu há 5 mil anos atrás e os vídeos foram deletados ou enterrados no algoritmo do YouTube. Mas pelas informações que existem, parece que Rafão teria criticado Nando Moura em um de seus vídeos. Com Nando Moura tendo respondido de algum jeito, e Rafão dizendo que Nando Moura teria ameaçado processar ele por seus comentários. Com o canal Vida de um Gordo, então postando vários vídeos sobre essa treta com Nando Moura para realmente sugar qualquer conteúdo e visualização que poderia ser gerado nessa treta. Apesar dessa treta do Nando Moura não ter dado em muita coisa, ela mudaria Rafão para sempre, já que ele adotaria um novo meio de ganhar visualizações. Tretas. Sempre fazendo vídeos cutucando outros criadores de conteúdo e fazendo uma dúzia de lives e vídeos resposta, realmente tirando leite de pedra com qualquer atenção que ele recebia. A próxima grande treta de Rafão seria com o Blusão, já que Blusão e Mário Schwartzman romperiam relações e o Ogro viria acusar Rafão de ser um maconheiro. Logo depois, Rafão iria também ter uma treta com o Mário, e nunca mais iria colaborar com ele. Rafão então iria cometer o pior erro de sua vida, e provocaria a fúria de Paulo Cogos, em um vídeo onde ele tentou refutar o anarco-capitalismo. E Cogos gravou um vídeo resposta mogando o Gordo. Olá, meu nome é Paulo Cogos, e eu tô fazendo aqui mais uma resposta ao deplorável vídeo do Gordão, do Rafael Grelhas. Fez um vídeo tentando refutar o anarco-capitalismo, ele passou uma vergonha alheia tão gigantesca que ninguém, nem os seguidores dele, curtiram o vídeo. O vídeo dele teve um monte de dislike. Justamente ele disse que o anarco-capitalismo é impossível porque eu jamais poderia convencer as pessoas da moralidade ou da eficiência do anarco-capitalismo, e a maioria das pessoas descurtiu o vídeo dele de tão bosta que foi. Mas é um absurdo, o cara parece uma versão emo do Pedrão Pão de Batata, sabe o... É pão de batata e outras coisas. E meu amigo, o cara parece uma versão emo do Pedrão Pão de Batata. Bom, eu tentei te respeitar, eu tentei te respeitar, mas você não merece. Você é desonesto, você é intelectualmente desonesto, você me xingou e agora você tá ferrado. Os tempos pra relações pacíficas há muito se passaram. Agora tá na hora de você tomar porrada. Você tem lá os seus dois amiguinhos, seus dois namoradinhos viadinhos pra você, aquele que parece um chefe de boca de fumo do Rio lá, uma mistura de Gabriel Pensador com o Fernandinho Beramar, e o outro gordão lá que só fica babando em cima do computador, né? O cara que parece o Gabriel Pensador traficante lá, ele parece que cheirou hélio, sabe? E esse gordo aí, eu que eu tô dando, gordo virgem. Bom, o cara parece um traficante e fala igual uma bichinha, meu. Tá brincando. Bom, pra começar, esse cara fala que as pessoas não devem... Eu fiz até um roteirinho aqui porque eu não sei fazer aquelas paradas lá de pausar o vídeo, né? Mas o cara, ele começa falando que as pessoas deveriam se afastar de mim porque eu sou tudo aquilo que ninguém deve ser. Acontece que o que fode a humanidade é gente igual esse Gabriel Pensador zoeiro aí. E aí, qualquer merda que os dois falavam, o Rafão Grelhas, igual um retardado mental, ficou rindo. Anny Hawagio, beijo pra você mais uma vez. Qualquer coisa que alguém falava, o Rafão Grelhas... Eu, você é retardado, cara. Cocô e xixi... Vômito... Otário. Você fala que eu quero liberdade pra enfiar o dedo no cu? Não. Você é que se submete ao dedo no cu que o Estado enfia no seu e no da tua mãe e não fala nada. O Estado enfia o dedo no teu cu e você fica quieto, seu bosta. E aí você entendeu que todo libertário é a favor do aborto, menos eu. Mas é muito burro. Alguns não significa todos. Volte pra Aristóteles. Além disso, o simples fato de eu ser libertário contra o aborto já te refutou porque você disse que todos os libertários defendem o aborto. Enquanto eu mão morrer... Enquanto eu estiver vivo, você tá refutado, ô bosta. Depois, ele teria uma treta com a comunidade de editores de vídeo, reclamando o preço cobrado por edições, dizendo que eles eram alto demais, e que ele precisava de alguém para editar seus novos clipes musicais, por um preço barato. Rafão iria realmente buscar qualquer treta para ganhar views, mais recentemente tentando iniciar uma com os youtubers Orochi e Renan Play. Mas sem muito sucesso, já que eles mal sabiam dele ou levavam seus vídeos muito a sério. Em 2022, Rafão seria co-host do Blusão em seu novo programa de podcast, o Incanceláveis. Mas o programa seria cancelado, mesmo com o Blusão e Rafão fingindo uma falsa treta ao vivo para conseguir audiência. Hoje em dia, Rafão não mudou desde os últimos anos, e eu não ficaria surpreso se ele fizesse uns 20 vídeos-respostas a esse aqui. Mas na ocasião dele realmente estar escutando isso, cara, eu falo com toda honestidade no meu coração, esse tipo de conteúdo que você faz não vai te trazer felicidade. Tenta achar um hobby, uma fé, e caso queira continuar no YouTube, faz algum tipo de conteúdo que realmente tenha alguma alma ou carinho, pois é só assim que você vai ser capaz de criar uma comunidade de pessoas que realmente se importam contigo, e não estão ali só para deixar deslike e ver o circo pegar fogo. Nicholas Matthew Perry é um ucraniano americano que começou seu canal no YouTube de nome Nicocado Avocado, gravando vídeos detalhando sua dieta vegana e sua vida como violinista, e com o seu namorado Orlin, que ele posteriormente iria atrair com outros homens e passar uma DST para ele. Contudo, sua vida mudaria depois de fazer um vídeo anunciando sua saída da comunidade vegana, e passou a fazer vídeos de mukbang. Mukbang, para quem não sabe, são vídeos onde uma pessoa se grava comendo alguma coisa, geralmente pratos exóticos ou de grande quantidade. Porém, esses youtubers de mukbang têm que manter uma rotina de exercícios e uma dieta bem restrita para gravar esses vídeos, para se manterem saudáveis depois de comerem 5 mil hambúrgueres em um vídeo. Mas, Nicocado se destacava por fazer vídeos de mukbang quase que diários, algo praticamente impossível de se fazer sem se tornar uma baleia humana. E foi isso que aconteceu com Nicholas, que antes era um rapaz extremamente magro e em pouco tempo se tornou um rapaz extremamente obeso, chegando ao ponto em que ele agora sequer consegue andar e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Outra tendência de Nicocado é o fato dele chorar bastante e por praticamente qualquer coisa. O futuro de Nicocado avocado é bem óbvio, ele vai morrer, não existe esperança. Alguma hora o coração dele vai parar por tanta gordura acumulada. Seria legal ver ele tendo uma fase de redenção e perder todo o peso? Sim, mas ele mesmo diz que não vai parar de fazer vídeos de mukbang, pois ganha muito dinheiro com isso. Então, é, ele vai morrer. Erotides Neve Mitoso, mais conhecida como Tidi, Xuxinha ou Tidinha, é uma mulher com cerca de 40 anos que ficou bem famosa por volta dos anos 90 e começo dos anos 2000, por ser a fã número 1 da Xuxa Meneghel. Sempre se vestindo de rosa, imitando os padrões de fala de uma criança e tendo umas 30 mil fotos dela com a Xuxa. Ela teria aparecido até que várias vezes na televisão, fazendo shows e até mesmo aparecendo na praça é nossa. Mas depois dessa era de fama, Tidinha iria se tornar apenas uma subcelebridade na internet, fazendo conteúdo para seu canal no YouTube e sua página no Instagram, onde ela seria alvo de trolls, como aquela vez onde falaram pra ela que a Xuxa tinha morrido e ela realmente acreditou e fez um vídeo chorando. Eu vou sofrer muito, se você for embora, eu não me levar junto, porque eu te amo muito, Xuxa. Eu rio, eu quero ir com ela. Então, o que tem com ela? Bem, Tidinha, além de sofrer de autismo, possui outros problemas mentais e físicos. Eu acho que seria melhor deixar ela mesma explicar. Oi, gente, eu quero falar uma coisa muito séria pra vocês. É sobre meus tiques. Vocês estão criticando, porque eu fico fazendo tiques e botando tapada. Eu tenho tiques incontroláveis, como o psicopatagóide. Eu acho que é por causa dos medicamentos. Que eu fico com muitos tiques. E eu também tô sem tomar o Laudol. Eu preciso tomar um antipsicótico, senão eu fico com crises. Ontem eu tive crise. Eu me bato, eu me bato. Eu fico chorando, eu grito. É muito ruim quando eu tenho essas crises. Por isso que eu preciso de um antipsicótico. O Laudol, eu não sei se é o que tá me fazendo mal. Mas eu tô sem tomar o Laudol e continuo com os tiques. É por isso que eu tô falando pra vocês. Eu não tô fingindo, eu não tô fazendo nada. São tiques incontroláveis que eu tenho. E eu não tenho como controlar. É por isso que eu faço esses tiques. Às vezes eles ficam mais e às vezes eles ficam menos. E também eu tenho que tomar o remédio pra não ter crise. Se ontem eu tive uma crise horrível. Eu chorei, me bati. Gritei. Eu fico agressiva, mas por isso que eu tenho que tomar o remédio. O susto é sem o Laudol. Mas eu tinha que mudar a medicação. Porque medicação não tá me fazendo muito bem, não. Tidinha é uma daquelas personagens que, pra mim, é impossível gostar. Mas também é impossível desgostar. Já que eu pessoalmente tenho muita pena de pessoas com transtornos mentais. Mas, de qualquer maneira, conforme ela vai envelhecendo, ela vem agindo de forma bem mais estranha. E os seus tiques vêm ficando cada vez mais agressivos. Então, o futuro dela é nada além de preocupante. Alexander Stuart Mayhem, como todas as pessoas incríveis do mundo, começou sua fama no 4chan. Onde ele fazia threads e divulgava suas live streams usando o nome Eva Cephon. Suas lives até que tinham uma grande quantidade de telespectadores. Mas ele acabou perdendo todos seus fãs, eventualmente, por conta de... Sua falta de habilidade nos jogos que jogava. Ser um grande pervertido. Reclamar que não tinha uma namorada em toda a live que ele fazia. Sua inabilidade de lidar com críticas. E o seu relacionamento com uma menina de 14 anos. Alex também deixou sua marca fazendo postagens em fóruns aleatórios da internet. E em um deles, ele teria postado fotos de sua cara em ângulos diferentes, na esperança de que os usuários do fórum pudessem lhe dar uma crítica construtiva sobre sua aparência. E explicar porque que ele não conseguia nenhuma namorada. Alex então iria começar sua carreira como desenvolvedor de videogames. E trabalharia em um protótipo de um jogo de luta. E implorando para que Mike Z, criador de um jogo chamado School Girls, jogasse o seu jogo e lhe desse aprovação. Mike Z realmente jogou o protótipo de Alex e fez uma crítica construtiva dizendo que Alex deveria trabalhar mais no código do jogo. E Alex interpretou isso como uma traição. E desde então ele passou a odiar o Mike. Depois disso, Alex voltaria ao 4chan em uma thread onde ele discutia a ideia de um jogo de simulador de Yandere. Uma gíria de otakus que se refere a mulheres obcecadas por um homem ou um garoto. A thread até que foi bem recebida. E Alex seria motivado a realmente criar o Yandere Simulator. Que após postado na internet, ficou extremamente popular e foi muito bem recebido depois que youtubers gigantes como PewDiePie e Markiplier jogaram ele. Com isso, Yandere Simulator se tornou um dos jogos indies mais populares da internet na época. E Alex, agora usando o apelido de Yandere Dev, tinha centenas de milhares de novos inscritos em seu canal no YouTube, onde ele detalhava o seu progresso no jogo. As coisas estavam indo extremamente bem para o Yandere Dev, mas logo o desenvolvimento do jogo iria estagnar. Com ele se defendendo dizendo que desenvolver jogos era simplesmente difícil. E depois ele iria culpar e-mails enviados por fãs como motivo principal para seu atraso. Ele também se envolveu em outras controversas, como a vez onde ele começou a derrubar mods de seu jogo na internet, ou a vez onde uma distribuidora de jogos, chamada TinyBuild, realmente entrou em contato com Alex e prometeu distribuir o seu jogo e contratar programadores profissionais para terminar o jogo. Com Alex inicialmente aceitando esse acordo, mas depois acabando com ele, pois os novos programadores da TinyBuild estavam mudando o código do jogo para algo diferente daquilo que Alex estava acostumado. Falando nisso, Alex não sabe como programar um jogo, usando táticas de programação extremamente arcaicas ou complicadas sem motivo nenhum, o que resulta em um jogo extremamente mal otimizado. E sempre que ele era criticado por isso, ele respondia dizendo que essas pessoas simplesmente não sabiam do que estavam falando. E Anderidev se envolveria em outras controversas, como o fato do jogo dele envolver tirar fotos de calcinhas de meninas menores de idade como um meio de adquirir vantagens no jogo. E por causa disso eu tenho medo de mostrar gameplays do jogo aqui. Ou todas as vezes onde ele se recusou a pagar voluntários que trabalhavam no jogo para ele. Ou a vez onde descobriram que praticamente todos os modelos e texturas do jogo são apenas itens comprados na internet e nenhum deles foram realmente criados por Alex. Ou o fato dele ter começado uma carreira como streamer de novo, o que deixou seus fãs putos, pois ele dizia que o desenvolvimento do jogo estava tomando todo seu tempo livre. E ele estava sendo pago milhares de dólares por mês no Patreon para trabalhar no jogo. Mas agora ele estava jogando videogames por horas todo dia na Twitch. Mas sem dúvida, aquilo que propulsou Anderidev como a piada na comunidade de jogos indies foram as speedruns de banimento do servidor de Discord do Anderidev. Veja, Alex tinha um servidor de Discord sobre o Anderidev Simulator, mas como ele é extremamente sensível a críticas, qualquer tipo de piada ou crítica ou qualquer coisa que poderia ser interpretada como uma ofensa ao Anderidev resultava em um ban instantâneo do indivíduo. Então, as pessoas começaram uma disputa, fazendo speedruns para ver quem conseguiria ser banido do servidor do Anderidev mais rápido. Com as táticas mais comuns sendo espamar imagens daquelas selfies do Anderidev ou espamar imagens desse gif do Alex bebendo leite com a legenda que diz, consuma o cálice de gozo. Mas o recorde mundial ficaria com um brasileiro, que seria banido do servidor em 0.00 segundos, pois ele seria instantaneamente banido do servidor por um bot, pois ele tinha botado o nome dele como Cam Chalice. Um bando de Discord do Anderidev. Um bando de Discord do Anderidev. Tá, primeiro a gente tem que... Tu tem a imagem do... Eu tenho, eu tenho. Aqui ó. Manda aí pra mim, que eu não tenho. Mandei o nome. É, tem que colocar essa aqui. Pode ser qualquer outro do Anderidev, mas essa não tá boa. Manda o grupo aí. Tá, calma. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, acho que não, pera, tá? Ah tá, você tá fazendo a live. Não, a live não é do... Ah, esqueci o nome. A live. Speedrun, speedrun. É. Ah tá. Vai, vai. Calma. Como é que vê isso em tela cheia? Tá, tá, pera. Ah, é opção, né? Não, calma, calma. Ó, fica no juntar primeiro. Cliquei. Ih, convite inválido. Cê já foi banhado. Yandere Dev eventualmente lançaria uma demo do Yandere Simulator, mas ela teria uma recepção mista já que, depois de anos desenvolvendo esse jogo, a demo finalmente lançaria e seria bem bugada e curta. Hoje em dia, o interesse por Yandere Simulator morreu bastante, principalmente por causa que youtubers deixaram de jogar o jogo, não apenas porque a modinha passou, mas também por causa das controvérsias que o criador se envolveu. O ritmo de desenvolvimento continua ainda mais lento depois do desenvolvimento da demo, então Yandere Simulator provavelmente vai ser lançado só depois do Half-Life 3, assumindo que Alex não declare falência ou seja preso antes disso. Xbox Mil Grau foi o nome de uma comunidade de games chifiada, entendeu, por Christoph Schlafner, ou simplesmente Chiff. Esse grupo era formado por bravos lutadores da Guerra dos Consoles, uma guerra que acontece na internet onde homens adultos se ofendem para defender a sua corporação multibilionária favorita, com Chiff e seus seguidores ficando do lado caixista dessa guerra. O mascote do canal é um personagem do jogo Battletoads, mais associado com a Nintendo, mas escolheram fazer dele o mascote pelas promessas da Microsoft de um novo exclusivo do Battletoads para o Xbox, que acabou não saindo. O Xbox Mil Grau iria fazer inúmeros vídeos defendendo os jogos de Xbox, criticando os jogos de Playstation e atacando Youtubers e jornalistas que davam notas altas para jogos de Playstation. Os maiores alvos desses ataques do Xbox Mil Grau foram God of War, principalmente depois que ganhou como jogo do ano, e Death Stranding, um jogo controverso feito pelo lendário diretor Hideo Kojima. Em um vídeo que viralizou, o Xbox Mil Grau teria conseguido um Playstation autografado pelo Hideo Kojima, e passaram por cima dele com um trator. Uma característica estranha do Xbox Mil Grau é a politização de suas postagens, fazendo memes sobre o goleiro Bruno, defendendo Bolsonaro, com Chiff e inclusive formando uma amizade com Nando Moura, que acabou não durando muito tempo. A primeira grande polêmica do Xbox Mil Grau, além do caso do Trator, foi quando o Chiff foi processado por 100 mil reais por ter chamado uma jornalista da Tecmundo Games de vagabunda. E a segunda grande treta foi quando um membro da Xbox Mil Grau, chamado Capim, teria feito um meme racista no Twitter, o que provocou vários perfis a pedirem o banimento da Xbox Mil Grau de todas as plataformas Big Ten. E fez a Xbox Brasil proibir o grupo Xbox Mil Grau de usar o nome Xbox. Pela pressão de influencers, esse caso acabou parando na polícia. Mas acontece que durante as investigações, descobriram que um dos vídeos enviados como evidência tinha sido editado. E que a pessoa que o acusou, admitindo não ter o vídeo original. Por falta de provas, o processo seria arquivado. E Chiff moveu dezenas de protestos contra esses influencers e streamers que o acusaram. E, sinceramente, eu tô do lado dele. A cultura de cancelamento é um câncer. A terceira grande polêmica do Xbox Mil Grau foi quando vários políticos LGBT receberam e-mails e mensagens de um homem que dizia ser o Christoph Schaffner os ameaçando de morte. Os e-mails eram anônimos e não tinham nada ligando Chiff a eles, mas isso não impediu as pessoas e a mídia de acusarem Chiff de homofobia por eles, o que resultou em Christoph levando o caso à justiça. O grupo Xbox Mil Grau até hoje não voltou à internet, mesmo com tentativas de ressuscitar ele com o nome de Não Playstation Mil Grau. Contudo, caso o Christoph acabe ganhando esses processos que ele fez, algo que é completamente possível, já que ele tem evidências muito sólidas, ele seria um milionário em poucos anos. Então, ele é um dos únicos dessa lista que realmente parece ter um futuro bom pela que ele fez. Jordi Jordan, mais conhecido pelo seu nome de internet, Wings of Redemption, tem uma história até que bem semelhante ao Darkseid Field, com ambos sendo let's players no começo do YouTube, com o Ings, em seu caso, sendo um YouTuber de Call of Duty, onde era criticado por ser um camper, um estilo de jogo onde você fica só escondido em uma posição, esperando o cara passear na sua frente e daí atirar. Mas, mesmo assim, ele teria uma comunidade de fãs até que bem grande, já que suas let's plays eram na verdade mais semelhantes a podcasts, onde ele simplesmente falava sobre qualquer assunto ou experiência pessoal com a gameplay de fundo, com seus fãs sendo atraídos pelas sinceridades que Wings aparentava. Ele, então, viria a formar uma amizade com outro YouTuber de COD, chamado Woody's Gamertag, ou simplesmente Woody, e o YouTuber Kyle do canal FPS Rocher, um canal sobre armas de fogo da vida real. E juntos, eles formariam um podcast chamado Painkiller Already, ou simplesmente PKA. Em um dos episódios desse podcast, Wings e seus amigos convidam outro YouTuber de COD, chamado Syndicate, que gravava vídeos mais focados no modo zumbi de Call of Duty. Com Wings insultando o Syndicate, dizendo que o modo zumbi era um modo fácil de se jogar, e que ele era ligas melhor que ele no COD, com esse argumento se transformando em uma aposta. Wings e Syndicate iriam fazer um X1 no COD, para decidir de uma vez por todas quem era o melhor, com aquele que conseguisse 15 abates contra o outro primeiro, sendo o vencedor. Esse X1 aconteceria em uma livestream com milhares de telespectadores, um número ainda mais impressionante considerando a época. No começo do duelo, Wings aparentava ter uma vantagem, mas depois de perder a posição central do mapa, após uma granada sortuda de Syndicate, ele não conseguiria recuperar a vantagem, e viria a morrer várias vezes depois. E o X1 acaba antes de qualquer um dos jogadores conseguirem 15 abates, pois Wings quebraria o seu controle em frustração ao vivo. Contudo, não foi isso que acabou com a reputação de Wings, mas sem o fato dele ter proposto pagar ao Syndicate, dois mil dólares para fazer uma revanche e deixá-lo vencer, com o Syndicate recusando e vazando a conversa. Pausando um pouco a história de Wings, nós precisamos falar de duas coisas que são cruciais para entender a sua pessoa. O seu estado emocional e o seu peso. Wings tem uma personalidade extremamente volátil e melancólica. Frequentemente falando de sua depressão e que ele odeia sua carreira como Youtuber, mas que ao mesmo tempo ele não pode deixar de ser Youtuber, pois isso significaria que ele teria que arrumar um emprego que paga menos e que trata ele como um zé ninguém. Com Wings, inclusive, tendo uma treta com outro Youtuber a ameaçar cometer suicídio e levar ele para a morte junto. Com esse Youtuber ameaçando chamar o FBI por causa disso. E também nós temos o elefante na sala, literalmente, que é o seu peso. Wings é um homem extremamente obeso e isso é um grande motivo para sua depressão e insegurança. Os amigos de Wings no podcast PKA então decidiram fazer uma nova série em seu canal para ajudar o Wings, onde eles contratariam um coach e fariam o Wings fazer exercícios diários para redução de peso e catalogar suas dificuldades e seu progresso com a perda de peso, com tudo isso sendo postado no próprio canal do Wings para que ele pudesse receber o dinheiro da monetização. Wings aceita a proposta e seus amigos começam a investir nessa nova série, com Kyle, inclusive, remodelando todo o seu banheiro para que Wings pudesse caber nele. E embora esta série tenha sido um sucesso em visualizações e em perda de peso inicialmente, Wings acaba desistindo por achar muito difícil e fora da sua zona de conforto. Depois disso, o podcast PKA propõe uma nova série, onde eles tentariam sobreviver no mato apenas com equipamentos básicos de sobrevivência, com todos no grupo, inclusive Wings, concordando e se animando com a proposta. Mas Wings acabaria cancelando no último minuto, já quando Kyle e Woody estavam chegando em sua casa em rumo ao mato, sem nenhum motivo aparente. Essas decepções, a personalidade volátil de Wings, entre outras coisas causaria o rompimento entre Wings e seus amigos, com Wings depois vindo a dizer que eles nunca eram amigos de verdade e nunca verdadeiramente se importavam com ele. Wings viria a fazer várias streams no Twitch, onde tentaria arrecadar dinheiro para uma cirurgia de redução de peso, mas seria alvo de vários stream snipers, ou seja, trolls que se infiltravam nas partidas do streamer apenas para atrapalhá-lo e arruinar sua gameplay, frequentemente focando ele nas partidas ou ficando bem na frente da sua mira. Em uma dessas streams, Wings é novamente vítima de stream snipers e... bem, eu só vou mostrar pra vocês o que acontece. Webby, fucking leave, dude! Webby, fucking leave, dude! Um... Um... If somebody could please, like, get me their information. Like, maybe, like, um... I forgot what that shits called. But... Like, uh, if somebody could give me their information, like their name, address, The number How I can get in contact with these guys I would really like to know Because like I'm seriously considering Um Suing them It appear offline does it work I'm fucking offline Look here Look listen Appearing offline does not fucking stop it So stop giving fucking advice You know nothing about Um I'm banning anybody trying to give me advice I'm banning Amor I'm banning anybody You'vecision One Oh 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 Look at 15 Oh 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 Um Oh 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 F*** Alright guys, I give up I don't know when I'll stream again I really need to make this f***ing money I really wanted to get this f***ing surgery, man I wanted it so f***ing bad I just can't do it I can't take this s*** no more, man All I wanted to do was I was f***ing lonely I wanted to just f***ing stream Have a good time Have a good game I hate my life I'm sorry I'm so sorry Esse clipe iria viralizar E vários outros canais e comunidades de trolls e stream snipers iriam surgir Outro momento marcante de uma das lives do Wings foi quando a sua esposa pediu pra conversar com ele Mas ele ignora ela e insulta ela pra poder continuar jogando Dark Souls com ela começando a chorar no fundo e Wings simplesmente ignorando Falando da esposa do Wings, ela também, de acordo com algumas fontes, troca mensagens íntimas com os moderadores do chat do Wings Hoje em dia, o Wings faz streams de Rainbow Sexyge E realmente conseguiu fazer a cirurgia de redução de peso Mas logo ganhou todo o seu peso de volta Algo extremamente comum com essas cirurgias Wings continua sendo alvo de stream snipers Mas com a sua relação com a esposa deteriorando E seu número de fãs diminuindo Não é possível dizer o que o futuro lhe aguarda I was watching a stream clip the other day And it was probably the darkest thing I'd ever seen In Wings stream before And he went and produced a photograph A framed picture And he was like This is me when I weighed I want to say 240 pounds And he shows the camera And he's big But he's 240 pounds, you know And then he looks at that picture This is me when I was like 14 I think I was like 240, 250 in that picture And something happens Something deep happened He was just like Like a loss of hope Like there was a moment where he was like That's where I was And this is where I am It was a dark moment That we weren't laughing at that We were like Ah, shit got real Yeah, it was a dark, dark moment But then he started eating His banquet meal And that perked us right back up Because he chews like a dog You know, just Chomp, chomp, swallow Chomp, chomp, swallow And that banquet meal's gone It became a trend in the comment box That was like Bro, chew We would count the chews He would go Chew, chew, swallow And then when he was done with it He starts scraping up all the gravy With the fork And like getting all the juices That were in the bottom of the plastic tray And we were just like This is not A diet This is This is not diet food Those streams are fascinating And so We have finished A part 2 Do Iceberg Don't worry A part 3 Vai sair Ainda Não posso dizer Quando Mas vai sair Muito obrigado Pela recepção Que vocês dão A esses vídeos Não se esqueçam De se inscrever No meu canal É claro Ele vai estar Ali na descrição Vai estar No comentário Fixado Enfim Também se inscrevam Nesse canal Aqui Do NVP Entretenimento E ative as notificações Para não perder Não apenas o próximo episódio Do Iceberg Mas também os outros programas Como o Bases Web Que é o grande retorno Do Base de Viriato Aqui pro NVP Além dos outros programas Como o CT com o Helios E o Nada Safo Então É isso Muito obrigado Ouvintes E Se cuidem Muito obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL